A Companhia Independente de Policiamento de Trânsito registra por dia uma média de 11 acidentes em Teresina. Só nos cinco primeiros meses de 2013, foram 1.496. Este ano, na capital piauiense, 29 pessoas perderam a vida no trânsito. O mês de maio foi o mais violento, com 11 vítimas fatais. Dessas, sete eram motociclistas. Nós ainda estamos procurando entender quais foram os fatores que levaram a esse aumento. Já visto que as blitz estavam continuando, que as fiscalizações estavam diárias durante os finais de semana. Então, nós estamos aqui ainda observando, tentando entender o que aconteceu, que fator exógeno se colocou para que esses números aumentassem. É necessário que se faça esse estudo para que a gente possa atender melhor a população. Os acidentes mais comuns são colisões laterais e traseiras. Outro dado importante é que nos dez primeiros dias de cada mês, estão concentrados o maior número de ocorrências. O presidente da Associação Piauiense de Educação no Trânsito explica que isso tem a ver com o comportamento do condutor, que insiste em dirigir após ingerir bebida alcoólica. Eu acredito que pela euforia de estar com o dinheiro do salário do mês ali, de ter muitos eventos que programadamente são realizados nesse período de início de mês, já sabendo que a questão salarial dos funcionários sai nesse período também. Eu acredito também pela ineficiência do transporte público, porque fica caro escolher um táxi, escolher um mototáxi fica perigoso. E a pessoa acaba tendo que sair com o seu próprio veículo, porque ele sabe que no horário que vai terminar o evento, não vai ter um transporte público para levar para casa. A CIP-TRAN também observa o aumento no número de acidentes, quando comparadas às ocorrências de 2012. No ano passado, eram registrados, em média, entre seis e sete acidentes por dia. O aumento no número da frota em Teresina, que já ultrapassa 350 mil veículos, é apontado como uma das principais causas. A mudança na legislação, que tornou mais rigorosa a lei seca, também se reflete nas estatísticas. Em todo o ano de 2012, a Polícia Militar aplicou 29 multas. Até maio deste ano, já foram 150 autos de infração contra condutores embriagados. Nós já fizemos mais de 1.300 testes de alcoolemia no ano de 2013. Foram realizadas 74 conduções de pessoas para a central de flagrantes e foram lavrados mais de 150 autos de infração com base no artigo 65 e no artigo 277, que é a recusa. Então, comparado aos números do ano passado, nós aumentamos em 400% a aplicabilidade dessa legislação. Para Ricardo Borges, o condutor precisa mudar o comportamento no trânsito, já que a estimativa aponta que 90% dos acidentes são provocados pelos próprios motoristas e não por agentes externos. Se o condutor está no estado emocional, psicológico ou físico, que atrapalha a boa direção, ele pode sim se envolver em acidentes. E se ele se deparar com algum tipo de outra condição adversa, via, trânsito, tempo, iluminação, e ele não souber como reagir a tais condições, ele pode estar realmente também se envolvendo em acidentes pela falta de habilidade, pela decisão errada que ele toma, pela atitude imprudente ou negligente que ele acaba assumindo ao volante. Obrigado. 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 Obrigado.